O Supremo Tribunal Federal tornou réus 100 denunciados pelos atos golpistas em Brasília. Além disso, a Corte agora vai realizar a avaliação de mais 200 denunciados e a expectativa é de que o STF siga a avaliação das outras mil denúncias oferecidas pelo Ministério Público Federal. Após o julgamento do Supremo Tribunal Federal, os 100 denunciados pelos ataques à Brasília em janeiro se tornaram réus e passam a responder a uma ação penal. Em seguida, o ministro Alexandre de Moraes, relator do caso, vai analisar a manutenção da prisão dos acusados, que ainda permanecem detidos. O placar do julgamento realizado pelo STF foi finalizado com oito votos que seguiram o relator. Também votaram a favor do recebimento das denúncias feitas pela Procuradoria-Geral da República. Os ministros Dias Toffoli, Edson Fachin, Gilmar Mendes, Luiz Roberto Barroso, Carmen Lúcia, Luiz Fux e a presidente Rosa Weber. Já os ministros André Mendonça e Nunes Marques seguiram parcialmente os demais. O ministro Nunes Marques abriu divergência em relação aos demais votos para rejeitar 50 denúncias contra investigados que estavam em frente ao quartel no dia dos atos golpistas. Para o ministro, não há provas de que os acusados participaram dos atos de vandalismo. No mesmo processo, o ministro André Mendonça também entendeu não haver denúncias contra os acusados. Já em relação aos outros 50 investigados, que fazem parte de outro processo julgado, Nunes Marques entendeu que o caso deve ser avaliado pela Justiça Federal. O ministro votou pela rejeição da denúncia pelo crime de associação criminosa e aceitou pelo crime de dano ao patrimônio alheio. No mesmo processo, o ministro André Mendonça entendeu que as denúncias devem ser analisadas pela primeira instância da Justiça e não pelo Supremo. Mas votou a favor para tornar os 50 acusados réus no processo. Em função de aposentadoria de Ricardo Lewandowski, o Supremo não conta com o voto do 11º ministro. Logo em seguida, a corte engatou a análise de mais 200 denúncias contra golpistas. A expectativa é de que o STF siga a avaliação das demais mil denúncias oferecidas pelo Ministério Público Federal. Primeiro a votar, o ministro Alexandre de Moraes decidiu pelo recebimento das denúncias da Procuradoria-Geral da República contra os 200 acusados. Com a divulgação do voto do ministro, que é relator das denúncias, os demais nove ministros da corte também podem começar a votar. Se a maioria aceitar a denúncia, os acusados passam a responder uma ação penal e se tornam réus no processo.